O Hospital Bom Pastor é uma referência oncológica para pacientes de 176 municípios de toda a região. E a partir de agora, esse público terá um atendimento ainda mais adequado às suas necessidades. Na tarde de hoje, a Fundação Hospitalar do Município e a Prefeitura de Varginha apresentaram as melhorias realizadas nas instalações do Centro de Oncologia e no Ambulatório do Hospital. A cerimônia de inauguração das obras de reforma e ampliação da área oncológica aconteceram à entrada do hospital e contou com a presença de diversas autoridades de Varginha, que falaram da importância do Bom Pastor para a cidade e para a região. A reforma do Centro de Oncologia teve uma contribuição decisiva, que foi uma emenda parlamentar do deputado Diego Andrade. Esse deputado sempre tem feito investimentos na saúde e com essa emenda nós conseguimos reformar o pronto atendimento, fizemos toda uma reformulação dele, um novo layout, e também com os mesmos recursos dessa emenda nós conseguimos agora dar esse up aqui no Centro de Oncologia. Pela importância que ele representa, como eu já disse, para toda a nossa região, dando dignidade, dando mais conforto às pessoas que vêm aqui buscar esse atendimento num momento de fragilidade, é uma doença grave, com desdobramentos que a gente não tem assim a certeza do que vai acontecer, e acima de tudo um tratamento também, que é um tratamento, ele é doloroso, não é fácil, mas o retorno que temos das pessoas que aqui são atendidas é o mais positivo possível. Hoje o Hospital Bom Pastor é referência no Estado de Minas Gerais, não somente na Oncologia, mas todos os tratamentos são feitos aqui, mais de 176 cidades usam o nosso serviço do Bom Pastor. Naturalmente é para nós um orgulho estarmos aqui inaugurando essas novas instalações, que com certeza vai melhorar o atendimento das pessoas aqui, sobretudo dar mais condições de trabalho aos nossos servidores. É muito importante sempre estar participando dessas inaugurações, ainda mais na área de saúde, a parte da Oncologia aqui em Vagia, é referência não só em Minas, mas acho que em todo o Brasil. Então eu quero parabenizar o prefeito, a Secretaria de Saúde por essa inauguração, e quem ganha com isso é a população que mais precisa desse atendimento aqui, na nossa cidade e na nossa região. Segundo a coordenadora do Centro Oncológico, nos últimos meses houve um aumento de mais de 90% nos atendimentos, e por essa razão era necessária uma reforma no local, para um tratamento mais confortável e adequado. O paciente hoje vai estar mais confortavelmente acomodado para poder ser atendido. E nós conseguimos ampliar a área da Oncologia Cirúrgica. Ficou uma área ampla, ficou consultórios com privacidade, porque antigamente a gente já tinha divisórios com paredes, então a gente não tinha privacidade entre as consultas, os pacientes aguardavam em pé, então a área da Oncologia Cirúrgica hoje foi bem melhorada em relação a isso. E o layout em si da Oncologia, nós conseguimos hoje, com a reforma, acomodar todo mundo, fazer todo mundo aguardar a consulta sentado. Para o paciente isso é um ganho de incomodidade. É muito importante que venha acolher melhor o pessoal que trata a Oncologia, seus acompanhantes, e por outro lado, dar uma condição de conforto, e também, digamos assim, equipamentos melhores, mais de vanguarda, para que possamos traduzir um trabalho cada vez melhor dentro da cidade de Varginha e para as cidades da região, que é um prazer para nós fazê-lo. Muito importante, o Vida Viva tem uma alegria imensa de participar, porque tudo que traz de bem-estar para o paciente aqui reflete para nós, né? Aqui já começa esse bem-estar, um acolhimento melhor, e isso vai refletir lá no nosso trabalho. Porque eles continuam sendo muito bem atendidos conosco, e saber que o primeiro atendimento deles, na hora que eles chegam aqui, já está com uma satisfação melhor, uma alegria, um bem-estar, bem mais acomodados do que eram, vai ser muito bom para eles, muito bom para o tratamento, é um descanso que eles precisam, e o Vida Viva fica muito feliz de estar nessa parceria com o hospital. O seu José vem de Jesuânia para se tratar no hospital. Segundo ele, a reforma chega em boa hora. Vai ajudar, vai ajudar muito. Porque antes aqui era meio bagunçado, nem alguma agora não, agora ficou bom. Ótimo, melhorou muito, sabe? Nossa, beleza, excelente. Quanto tempo o senhor já frequenta aqui? Três anos, vem com ele. Num período em que os governos estadual e federal estão com dificuldades para repassar recursos para os municípios, Varginha, através de uma gestão austera, Varginha tem conseguido dar conta do recado, fazer o que é preciso, o que é necessário, para que as pessoas tenham uma vida saudável, para que as pessoas tenham uma vida digna. E o Hospital Bumapastor é um exemplo claro, um exemplo vivo dessa postura do senhor prefeito municipal e de dar dignidade a essas pessoas. E além dessas obras de reforma e ampliação, a FOMUV e a Prefeitura dão continuidade ao projeto de construção do Hospital da Criança, anexo ao Hospital Bumapastor. Até o dia 30 de setembro deste ano, o governo municipal recebe propostas de empresas interessadas em participar da licitação para a contratação dessas obras. da licitação pessoal do Hospital Bumapastor. Faculdade de over e